Tem um vazamento ali no entorno da Avenida Henri Nestlé em Ribeirão, então a gente volta a falar com a Ximene Osório porque os moradores acionaram o nosso jornalismo e lá estamos para mostrar esse problema. Ximene. É isso mesmo, André, a Água Suja escorre pela via aqui bem perto da Avenida Henri Nestlé, no viaduto que vai ali para o bairro Lagoinha. E está incomodando muito, não só moradores, mas também comerciantes e trabalhadores aqui do entorno. O Carlos está ao meu lado e revela a situação para a gente. Bem complicado por aqui, né? O mau cheiro e o risco de contaminação. Carlos, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Passando por aqui para levar minha esposa, né? Já faz mais de mês isso. Tinha ali um vazamento, fizeram uma coisa meio por cima e atacou aqui, né? Água vazando, é mato alto, vocês estão vendo o cheiro, o mau cheiro. Vem buscar alimento no poço, sente o cheiro. Então é muito complicado. Fica aqui na Leonardo Gonçalves, com a Henri Nestlé, né? Próximo pontilhão. E a gente percebe mesmo, são muitos trabalhadores aqui do entorno que vêm, têm acesso aqui ao posto, não tem onde passar, né? Tem que passar por cima dessa água toda suja. Verdade, eles passam pelo lado pontilhão, mas não tem faixa de pedestre. Eles passam pela calçada, os carros espirram as coisas neles, né? Eles têm que passar pela via perigosa, ser atropelado. Então, quer dizer, isso aqui está dando um transtorno. Isso aqui é constante, tá? Agora atacou um mês pra cá, mas isso aqui é constante. Faz buraco na via, faz tudo. Ele acaba com o espaço aqui. É uma coisa que eles fazem paliativo, não resolve o problema. Vocês estão vendo uma área de lazer, um campo de futebol, mato alto, os carros têm que passar devagar. É complicado. É, a gente percebe realmente que o asfalto também está bem deteriorado nessa região, né? É verdade. A gente já chamou já vocês, eles já fizeram matéria, tinha um buraco na lateral. Eu já estourei o pneu do meu carro, estourou a carota do meu carro. Minha esposa trabalha a próxima aqui. E um dia à noite, passando, sem eu perceber, caí no buraco. Aí vieram fazer o trabalho paliativo, mas vocês estão vendo aqui, ó. Faixa de pedestres é apagada, é uma via rápida, é um par que não tem direito. Quer dizer, é falta de iluminação, ó lá. Não tem o poste, não tem iluminação debaixo do buraco. Quer dizer, é um transtorno total. Aqui tem tudo pra administração fazer. É um espaço pequeno, mas com todos os problemas da cidade. É, e a gente percebe, estava até falando da área de lazer, é um campinho de futebol muito frequentado aí por crianças que correm também esse risco de contaminação com essa água toda suja. Acredito eu que pra onde vai essa água de esgoto? Tem boca de lobo ali, mas ela vai desaguar onde? Aqui, água pra beber, sujeira. Vocês sabem que o esgoto traz carrapato. É um monte de problema, quer dizer, a administração sabe. A gente como cidadão, a administração pensa na gente como colaborador. Ninguém tá aqui pra criticar ninguém. A gente tudo aprende na vida. Se eles começarem a olhar pra vocês da imprensa com outro olho, olhar pra vocês como colaborador, a cidade é pra frente. Muito obrigada, Carlos, pela sua participação e reclamação aqui no Jornal da Clube. Bom, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre o que deve fazer aqui nessa avenida. Nós aguardamos, viu, André? Até porque, como o Carlos já disse aí, né, Ximene, são vários problemas no local aí, nas proximidades desse local, principalmente esse vazamento que parece ser esgoto, pelo menos. Obrigado, Ximene, pelas suas informações e até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado.